Música Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem Deixar o like para fortalecer Vocês estão vendo que eu estou aqui no aeroporto de Chapecó E eu já estou tremendo galera Vocês podem ver que a minha mão está tremendo Hoje é o meu primeiro voo de avião, isso mesmo Eu nunca voei de avião e hoje eu vou realizar esse grande sonho Eu que sou um apaixonado por aviação Vou estar aqui voando em um avião E vai ser um avião particular, avião top Então bora lá, vamos acelerar para dentro do aeroporto A entrada fica lá para lá, eu não vou conseguir entrar por aqui E bora lá, eu estou tremendo, estou nervoso Mas vai ser top, Deus vai abençoar E é mais um sonho realizado Então já se inscreve, deixa o like, fortalece E eu vou mostrar tudo esse voo aí para vocês Nesse vídeo, fechou? Então bora lá, vamos acelerar Mais um vídeo O modelo do avião que eu vou andar é esse aqui Muito legal, muito bonito Isso aí está doido E olha, os aviões, o pôr do sol No horário top para voar aí Que coisa linda Bonito esse avião, hein? E eu vou contar para embarcar aqui Estou aqui ganhando Estou com medo, hein? Estou com medo, hein? Ingressando o final No procedimento cabeceira 31 graus QNH 012 320 039 Vouzinho um Cessna, velho Cara, realizando um grande sonho Apaixonado por aviação E no trabalho lá do aeroporto É uma angústia ver os aviões todo dia E não poder voar Qualquer coisa precisar de copiloto Me explica aí o negócio Como funciona Chegou os outros voos lá também Tudo certinho Tu atende ali o grupo Sim Tu atende o pato ali Atende todos eles Azul 4349 Estabilizado na final da pista Ano, anotrem, baixada e talão Catecozente, vento calmo E aí, galera Tremitura, velho, né? Caramba, eu vou chorar da emoção Isso aí, né? Muito massa Ó, vai passar Daqui a pouquinho o avião aí Tá meio vilado E galera, não tô tremendo É o avião que tá tremendo Olha lá, que bonito é Passa aí na frente Que legal Que legal Dando tudo só, né? Ai, é O azul, rosa Azul 4349 Nos follow aos 4.3 Rolê na pista Agora é o primeiro Rolê na pista Que legal, hein? Saber tantos anos morando aí Próximo do aeroporto Vendo avião E nunca ter a possibilidade De andar aí Hoje Realizando Mão sonho Aqui, ó Esse é o nosso aeroporto O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Obrigado O que mais? O que mais? Quase E o medo aí atrás? Não tem Ok, eu tenho pressão Eu tenho pressão Ok Próximo Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Maravilhoso, né? Olha a beleza disso. Temendo demais, né? Vamos lá, agora nós vamos até no Ford, vai setup demais. Imagina até a pista lá Nossa, incrível Ó, chegamos no porto Show O porto fica de cima Quantas vezes eu vim com a minha montinha aí embaixo E eu sou o porto menos de cima Tem esse número que está sendo a catinoleza Marter a mão e vai se girando Ainda bem que com o avião Você não vai se largar a mão não dá problema E aqui dá pra ter uma noção da altura das montanhas É, então Excepcional Ó a cidade do planeta aqui lá Nossa Melhor passeio da minha vida Melhor A gente vai se largar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri